Seu Giovanni Reck é um dos produtores que prestigiou o seminário Cultiva arroz na localidade de Passo do Seringa Ele conta que o que dificulta e atrasa o trabalho é o capital Se a pessoa não tiver capital de giro para lidar com a lavoura Como por exemplo a comercialização na propriedade Frete, aluguel, arrendamento, isso fica inviável Sobre os custos de produção da última safra O produtor afirma Foi alto, os insumos tudo subiram, o combustível A eletricidade também subiu, tudo foi alto Na plateia, além de produtores, alunos de cursos técnicos e superiores A engenheira agrônoma do IRGA conta que as pesquisas trazem novidades O que o IRGA está desenvolvendo hoje para essa questão de redução de custos É em relação ao manejo pós-colheita das áreas de arroz Visando a implantação de um sistema plantio direto semelhante ao que nós temos na coxilha O grande problema, por que isso não está implementado há 50 anos já? Porque o arroz produz uma quantidade muito grande de matéria, de massa Se ele produz 10 toneladas de arroz, provavelmente vai ter 10 toneladas de palha E essa palha tem uns constituintes muito difíceis de serem consumidos até a nova semeadura Então isso vai prejudicar O IRGA hoje voltou esforços então para achar a maneira de fazer Como vamos implementar um sistema plantio direto na VARSE? Tanto para o arroz, pensando no arroz, quanto saindo do arroz para se fazer um plantio de soja em VARSE Essa seria uma saída para diminuir os custos de produção Exatamente, porque daí você tem um impacto direto sobre o consumo de óleo diesel Que é um dos fatores hoje, um dos vilões hoje no custo de produção do arroz A área semeada teve uma redução de 1,05% da safra 2014 para essa E segundo o engenheiro agrônomo Pedro Trevisan, deve diminuir ainda mais Da safra 2013-14 para 2014-15 aumentou em torno de 17% o custo E além disso o preço diminuiu praticamente 10% O que levou a uma crise que a gente tem hoje Que além de ser estrutural, que a gente considera que desde 2004 Se tem uma condição de preço abaixo do custo de produção Mas que foi agravado por esse longo período de crise E uma condição específica dessa safra Onde faltou recursos para comercialização Então o preço caiu bastante E o produtor não teve como melhorar essa questão em relação de custo, produtividade e preço Para gerar um bom resultado O que se tem hoje na lavoura de arroz, de maneira geral, é um prejuízo No comparativo, a produtividade e o custo ficaram acima do número da última safra Mas devemos olhar atentamente para a linha do custo Este teve um aumento de R$ 831,45 por hectare Deu mais arroz, foi uma verdade Foi mais arroz que o ano passado Mas essa relação entre um ano e outro Ela não é correta A gente tem que fazer uma análise Pelo menos das produtividades dos últimos 5 anos Que foi uma produtividade regular E além disso, a gente tem que ver que o preço foi menor E o custo foi muito maior O que gerou um resultado em termos de lucratividade bem pior que a safra passada Nós tivemos em torno de 600 quilos por hectare na média a mais Isso dá em torno de 12 sacos por hectare Se a gente for considerar que são 33 mil hectares cultivados em cachoeira Seriam em torno de 400 mil sacos a mais Então isso é uma safra maior Mas que tem como base o ano passado Que teve aquele problema de produtividade baixa Principalmente em questão de calor excessivo E se a gente avaliar os outros anos É uma produtividade que vem ocorrendo nos últimos 5 anos normal A pesquisadora conta quais cultivares devem ser implementadas na próxima safra Bom, nós temos 3 cultivares principais Que todo mundo quer saber A IRGA 424 RI É uma cultivar recomendada para o sistema de cultivo convencional Que ela é resistente às emidas olinonas Então se você tiver problema de vermelho na área Você pode optar por essa cultivar Que é resistente ao herbicida do grupo das emidas olinonas Ela é indicada para todas as regiões produtivas de arroz do estado Além dela, nós temos a IRGA 429 Que vem com um potencial muito grande para a nossa região Aqui a depressão central Porque é indicada especificamente para o sistema pré-germinado E o ponto forte dela é a resistência ao acamamento Então o pré-germinado é um sistema que as cultivares Elas são muito suscetíveis a deitar E essa cultivar ela já vem então na genética Incorporada essa questão da resistência Por último, IRGA 430 também lançamento Que é uma cultivar de ciclo precoce Então para aquelas áreas de final de cultivo Obrigada Obrigada